Olá, meu nome é Camila Furtado, sou maquiadora e venho apresentar para vocês hoje o batom cremoso da Konoi. Hoje estou usando esse 324, que é um laranja bem vibrante e bonito. Vou mostrar agora para vocês outras cores disponíveis no site. A sua fórmula cremosa facilita muito a aplicação, além disso dá a aparência de uma boca bem hidratada. Não perca tempo e visite o site da Konoi para mais. Um beijo e até logo!